Seu Amor Seu Amor Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Salvador, Salvador Tua Cruz me salvou Salvador, Salvador Teu Amor me resgatou Seu Amor me alcançou Numa cruz me resgatou No Teu sangue me lavou Livre estou O perdido encontrou Tua graça me alcançou Meus pecados perdoou Livre estou Eu me rendo a Ti 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 Tua Cruz me salvou Salvador, Salvador Teu Amor me resgatou Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Eu me reino a Ti Eu me reino a Ti Eu me reino a Ti Senhor Eu me reino a Ti Eu me reino a Ti, Senhor Eu me reino a Ti, Senhor Salvador, Salvador Tua cruz me salvou Salvador, Salvador Teu amor me resgatou Salvador, Salvador Tua cruz me salvou Salvador, Salvador Teu amor me resgatou Salvador, Salvador Amém Eu me reino a Ti Obrigado.